E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O último vídeo que eu postei que foi uma playlist de música de Portugal Tiveram poucos comentários pedindo pra mim fazer uma playlist de rap de Portugal Tipo, bem pouquinho assim, uns 300 comentários pedindo, bem pouquinho Ai, deixa eu estralar as costas Então eu leio todas as músicas que vocês mandaram, muito obrigado a todo mundo que mandou E eu separei aqui alguns raps pra mim gravar a minha playlist de rap de Portugal Então já se prepara, bota o capacete que o bagulho vai ser pesado Só que antes da gente começar, eu quero combinar um negócio aqui com vocês Se tiver bastante like aqui, uns 2 mil likes, eu trago o mais rápido possível a parte 2 dessa playlist Então, já deixa o like Tá faltando uma coisinha antes da gente começar aqui rapaz Minha caixinha de som que não tá ligada E a minha blusa Tipo, tá calor pra caramba, mas eu vou gravar de blusa porque eu gravei a primeira playlist Não faz sentido A nossa primeira música da playlist é Peruca, Se Eu Não Acordar Amanhã Cara, eu achei essa música a letra muito linda que ele fez pra mãe dele, velho Juro pra vocês A nossa segunda música é do Zara G, Chaminé Se eu pronunciar alguma música errada, desculpa Quase que eu quebrei o microfone do headset Eu tenho certeza que essa música é a música preferida do Papai Noel, né? Chaminé? Desculpa a piada A nossa terceira música da nossa playlist é do Domi, Não Esqueço O nome da música é Não Esqueço, não que eu esqueci o nome da música Pois eu já não esqueço as palavras deitadas jogadas no nosso castelo São tantas noites acordadas a ver o sonho virar um pesadelo Eu ainda te amava e gostava de sonhar A nossa terceira... não, não é a terceira, é a quarta música A nossa quarta música é a música que eu mais gostei Que se fosse por mim eu ia fazer uma playlist só com ela, só com ela Que é do Dejai, Télio e do Deadsby Eu não sei pronunciar o nome dos caras Esfrega, esfrega O nome é muito bom da música Meu Deus, já cansei, eu nem dancei direito Cara, eu tô viciado nessa música, eu juro pra vocês Eu escutei já umas mil vezes A nossa quinta música da playlist é do Caretos vs Wet, Bad Gang, Maluco Eu não sei falar Mano, o beat dessa música é muito foda A nossa sexta música é do Weezy69, é o nome da música Eu entendi muito bem esse nome da música Se fizeram o que eu sei, tu gritas, oh my God Eu não deixo que ninguém incomoda Ligas no 96 pra acabar no 69 A nossa sétima música Eu acho que é sétima Meu Deus, eu não sei nem contar as músicas É do Per... Sempre que eu falo o nome do Peruca, eu fico lembrando de uma peruca, sabe? Tipo, pôr na cabeça É a do Peruca Salto Alto Essa daqui é aquele tipo de música que eu queria ouvir com a morena, né? Mas eu não tenho nenhuma morena pra ouvir comigo A nossa última música é do Weezy e do JV Titanic Afundou essa música Cadê a Rose pra mim fazer aquela cena de braço aberto aqui agora? Bom galera, essa aqui foi a nossa playlist de rap de Portugal Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todo mundo que mandou sugestão de música Mandem mais, que se tiver bastante like aqui Eu trago a segunda parte da nossa playlist E é isso, segue as redes sociais Instagram na descrição, Thiago Leão Eltiques E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque eu tô suando demais E é isso Fui